Música Bom, hoje eu estive fazendo uma visita ao município de Colatina, no Espírito Santo, que fica bem próximo de Linhares, onde eu estou, e a minha curiosidade para conhecer Colatina foi por conta daqueles vídeos que circularam na internet falando sobre a gestão do prefeito, a gestão 2016 que encerra agora 2020, do Sérgio Meneghelli, que ganhou como o melhor prefeito do Brasil. Então é um feito bastante interessante, e como eu estou ficando bem próximo aqui de Colatina, por que não ir lá dar uma conferida na cidade e ver se realmente é tudo isso mesmo, ou se é alguma jogada de marketing político para promover a imagem do prefeito. Mas enfim, além de ganhar o prêmio de melhor prefeito do Brasil, nessa gestão agora que está encerrando, 2020, ele também ganhou um prêmio em Harvard. Então ele viajou para os Estados Unidos para receber esse prêmio lá. Então é interessante, e muito do diferencial dele é por conta de buscar realmente fazer algo melhor pela cidade, a qual ele faz a gestão. Então as pessoas comentam, eu acabei falando com três pessoas, falei com um frentista, falei com um pessoal num hotel lá, que eu dei uma parada ali, num ponto ali que eu queria conhecer, no tal do Toco, depois aí na sequência do vídeo vamos ver o que é esse tal de Toco. E conversei também numa praça nova, que foi inaugurada faz pouco tempo, ali tinha brinquedos, coisas para as crianças, e ali fica uma família ali cuidando, que é dono do negócio, pula-pula, aquelas bolinhas para as crianças, piscina de bolinha e outros brinquedos lá. Como o horário que eu cheguei lá estava um pouco vazio, eu consegui conversar com eles e perguntava, e aí, como é que está a cidade e tal? Me conta um pouquinho do prefeito, o que vocês acham dele? E foi unânime, as pessoas falaram que é uma pena que ele decidiu não concorrer para um segundo mandato, então ele optou por fazer esse mandato e fim, mas é um cara que fez bastante pela cidade, ele estimulou também muito dessa civilidade nas pessoas, ele fez muitos canteiros de obra, muito lançamento de obra também, muita conclusão de obra na cidade, e eu passei por lá e achei realmente uma cidade bem interessante, uma cidade pequena, 120 mil habitantes, mas enfim, segue o vídeo aí para conferir, eu vou colocar um trechinho aí também desse tal do Toco, que é curioso, eu visitei o Toco, visitei o Cristo Redentor da cidade, que é um mirante lá, dá para ver a cidade de cima, infelizmente estava fechado, acho que por conta da pandemia estava com o acesso bloqueado, eu consegui só tirar uma foto ali, e visitei também na Orla da Beira Rio, ele fez uma construção ali para as pessoas poderem caminhar, correr, andar de bicicleta, é um parque, uma praça, bem na Beira Rio, de frente para o Rio Doce, com vista para a ponte ali, dizem que tem um belo também pôr do sol, eu não fiquei até o final da tarde, mas vale conferir, gostei da visita, está de parabéns Colatina, até mais! Segue o vídeo aí, é bem interessante! Segue o vídeo aí, é bem interessante! Segue o vídeo aí, é bem interessante! Então é isso, estou aqui em Colatina, na praça agora aqui, conhecendo um pouco da cidade, e passeando Colatina e Espírito Santo, e conheceu um pouquinho da cidade que foi administrada pelo Sérgio Menegheli, e foi administrada porque ele não vai concorrer mais à reeleição, à prefeitura, e é engraçado, né? O cara conseguiu colocar Colatina no mapa, né? Eu aqui de Porto Alegre estou aqui agora visitando a cidade, quando ia pensar, né? Mas é bem interessante a história do cara, tem vários vídeos no YouTube, tomando aqui uma... Tem vários vídeos no YouTube, né? Falando sobre ele, vou colocar alguns aqui, uma lista de links aqui, para, se alguém tiver interesse, saber um pouquinho mais... Mas é isso aí! Bacana, vim visitar! Ser prefeito de cidade, eu acho que seria, no aspecto político, né? Quase que um suicídio, porque se o cara quer se arrebentar, né? Em questão de imagem, se candidata a prefeito, é eleito e todo mundo vai tacar o pau, né? Todo mundo vai criticar, todo mundo... A maioria não vai gostar... É que nem síndico de prédio, né? Quem é que gosta do síndico? Alguns gostam, mas é difícil, né? É difícil! Vou botar um pouquinho aqui... E aí é isso! Cidade bem cuidada mesmo, dá para ver que tem uma cidade pequena, 120 mil habitantes... Mas dá para ver que tem bastante cuidado, né? Capricho nas coisas... Faz jus, viu? Não é só marketing de YouTube, não... Falando bem do cara... Dá para ver que tem bastante coisa nova, né? Eu estava conversando agora ali, quando eu dei aquela parada ali para olhar o toco, né? Aquele toco ali é interessante porque o Meneghel disse que tinha muito concreto na cidade, né? E... Que daí não absorvia a água da chuva... Então a ideia dele foi de que nas rotatórias tivesse verde, né? Colocar bastante grama... E aí nisso um cara ia jogar fora o toco, né? Tem a história do toco aí... E aí ele... Foi doado, né? Ele recebeu isso aí e fez uso... Colocou lá no centro do canteiro, colocou o tal do toco... E se tornou famoso toco de colatina... Aí eu estava lá agora tirando foto, mas já está tirando foto do toco, né? E bem na frente tem uma... Uma parada ali de taxista, né? O pessoal estava tudo sentado, acho que não entenderam bem o que eu estava fazendo ali tirando foto... Aí quando eu vi eles começaram a tirar foto de mim... Me filmando com uma cara assim de desconfiados, né? Mas também imagina, chega um cara, um forasteiro, né? Tirando foto... Tirando foto do toco, mas mirava para eles... Aí eles ficaram tudo assim, né? Mas tudo bem, né? Normal... Ainda mais agora perto de época de eleição, né? Fica uma coisa meio estranha mesmo... Mas estou aqui no dia de sol... Dia bonito... Então era isso... Queria ver se eu visitava o Cristo... Tenho Cristo, vou botar a foto agora aí... Mas o caminho está interditado lá... Não sei se por conta de pandemia... Ou... Se aconteceu alguma coisa lá... Vou me informar... Tentei subir ali, mas tinha umas ruas fechadas... E as ruas começaram a estreitar muito... E aí o pessoal local tudo já... Cuidando, né? Então... Não sei se eu estava bem no caminho certo ali também... Vamos ver se eu acho agora o caminho... Passo lá e tiro umas fotos lá para mostrar para vocês... Se não... Segue aí as fotos... Que eu consegui aí no Google... Também é bem bonito, né? Um ponto turístico da cidade... Então era isso... Só registrando a presença aqui... Passeio de domingo... Minha camisa é da Hayabusa... Hoje eu passei não é de moto... Mas... Está valendo, né? É isso aí... Abraço então... Até mais! Já já faz uma camisa... Passeio de tomura de polêmicas... No... Estou fazendo! Foi cri다고... Olha eu aqui no toco de colatina, colocado pelo Sérgio Menegheli. É isso ai gente, vim conhecer Colatina, cidadezinha bem bacana, vi bastante no youtube sobre, se não sabe quem é, pesquisa aí, Sérgio Menegheli, que é o prefeito da cidade, e ai vim conhecer o toco, olha o toco ai, não to brincando, bom mas tem uma história ai por trás desse toco né, é bem bonitinha a cidade, bem tranquila, cheguei aqui num domingo com a máscara aqui que eu to na rua, tava falando com o pessoal agora ali perguntando né, dá mais uma volta aqui, e é isso, conhecendo um pouco da cidade. Bom, nessa hora que eu fui conhecer o toco né, eu na verdade só tirei, tirei duas fotos só, já tava saindo, mas eu coloco um vídeo na sequência ai, já do próprio prefeito ai, o Sérgio Menegheli falando a história desse toco. Tá legal gente, até mais, obrigado por ter assistido, vou colocar os links agora do, de outros vídeos interessantes também desse prefeito ai, na descrição agora aqui, e valeu muito obrigado por ter assistido. Até mais. Olá colatinenses, hoje é domingo né, mesmo na época de pandemia, a gente consegue tirar o tempo e fazer algo pela nossa cidade. Essa semana foi a semana do meio ambiente, foi uma semana atípica né, nós sempre fizemos comemorações, mutirões, principalmente com as nossas crianças, mas também para não passar em branco, desde que nós começamos o mandato, nós estamos quebrando rotatórias, arrancando um pouco do asfalto né, para quando chover a terra, a água penetrar mais. Às vezes as grandes enchentes de cidades como São Paulo, Rio, é a falta realmente da água ser minada. E esse toco aqui, é a história do toco realmente que eu faço questão de gravar esse vídeo, porque um senhor ia jogar fora e nós pedirmos. aí, ao decidir aonde ia ficar, eu falei que era em frente aqui né, a Escola Conde de Linhares, só que o funcionário entendeu que já era para colocar, ele veio cá e fez um buraco no asfalto e todo mundo, a cidade começou a falar para que aquele toco, onde que o toco, não sei do toco. Então, eu queria dizer para vocês, é isso olha, a gente mostrar que a natureza morta, ela resiste, ela é bonita ainda assim, então fica aqui minha homenagem, nessa época de pandemia, a semana do meio ambiente que foi encerrada né, e isso aqui é para colatina, isso aqui é para todos nós. Mais uma coisa diferente em nossa cidade, sem custo para o município, sem custo. nós trouxemos até mudas de casa, conseguimos alguma, e fazendo isso domingo, sem contratar firma para fazer esse tipo de trabalho. Obrigado pela compreensão, né, aqui termina a história do toco. Grande abraço aí para vocês. Não ficou legal? Não ficou? Bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.